Então, vamos começar a nossa aula de inglês agora. Você não vai falar 100%, como eu, às vezes, posso errar. É outra língua, entendeu? Está certo? Então, tem coisa bem interessante mesmo que se o caba não... Tem uma palavra que eu aprendi logo no começo e que eu falava errado durante anos, porque eu ainda não tinha o costume de ver aquilo que foi para você, de olhar no dicionário. Porque eu vi o pessoal pronunciar daquela forma, até nos cursos grandes mesmo. Para você ver esses cursos grandes, que eu não vou nem citar aqui. E o pessoal pronunciava. Quando você aprender a fonética, é diferente demais. Você vai saber essa palavra aqui rapidinho, para a gente iniciar, para você ter ideia do que a gente vai abordar agora. Por exemplo, pronuncie essa palavra para mim. Cup. Cup. Beleza. Pode ser taça, pode ser xícara. Beleza? Vamos lá. Isso. E board. 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 Significa quadro. Ou alguma coisa de se colocar outra coisa em cima. Ou dentro. Depende do contexto. Porque pode ser quadro de lousa, de professor escrever na escola. E pode ser uma mesa, um quadradão. Está certo? Ou um retângulo. Só que aí, existem as palavras compostas para nós, que ela pode ter hífen, ou não. Que é o que a gente aprende no português, que é, por aglutinação, é quando junta, que não perde nenhuma letra. E não sei o que lá vai, quando bota hífen. Né? Beleza. Beija, flor. Beija, traço, flor. Uma palavra composta. Beleza. No inglês existe isso também. Só que no inglês existe uma complexidade. Nem todas as palavras que se unem para formar uma palavra composta, ela mantém toda a sua pronúncia. A pronúncia da primeira e da segunda. Pode acontecer. Não é muito comum, não. Mas pode acontecer. A supressão, a tirada na pronúncia. Na pronúncia. Não é na escrita, não. Certo. De uma letra. É o caso aqui que eu falava errado durante anos. Isso aqui se chama, antigamente, na época da minha mamãe, das minhas vovóis, que era louceiro, pitisqueiro, que tu nem conhece, eu acho. E hoje é chamado de armário. Armário para quê? Para copo, taça, prato, talheres. Entendeu? Aqui você fica na cozinha. Um armáriozinho bonitinho. Eles chamam isso de... Eu chamava, na época, quando eu não estava muito aprofundado com a fonética, eu falava capboard. Falava o gesto do P. Capboard. Capboard. Nunca foi e nunca será. Ele tira na pronúncia, na escrita, na escrita, deixa. Mas na pronúncia ele faz isso. Cabboard. Olha a diferença. E tem gente falando errado até hoje. A letra continua, mas a pronúncia não pode ouvir o P. O P, ele é mudo, que no inglês ele chama de silent, silencioso. Então, cabboard. Cabboard. Entendeu? Outra coisa que o pessoal fala errado. A palavra casa. Até hoje o pessoal fala casa com som de Z em inglês. House. Nunca foi e nunca será. Ao cabo, como? Verdade. Se você pegar um dicionário, a pronúncia é de um S. Tem que chiar. Oh, this is my house. Olha a diferença. House. Você não pode falar um Z. Tem que falar um S mesmo. House. Mas, professor, existe a palavra house? Existe. Mas é outra coisa. É do mesmo jeito. Escreve do mesmo jeito. Só que significa outra coisa. É alojar. Alojamento. Dependendo do contexto. Está vendo aí? Se você falar I house in this area. Eu resido. Eu me alojo. Eu moro nessa redondeza. Entendeu? Não é casa, não. Casa é house. House. Um som de S. House. Um som de S. Um som de Z. Ele é um verbo. Alojar. Em alguns casos, residir. Entendeu? É detalhe. É fonética. É a questão. Aprender a pronúncia. O pessoal vê a palavra e acha que é assim. Aí acha que está abafando. E não está. Beleza? Então, é isso que eu estou dizendo. Que é interessante prestar atenção nessas pronúncias. O que é que a gente vai ver agora? A gente não deu uma ênfase na questão de plural ontem. Não foi isso? Isso. Por causa do A e do N. Então, o plural. Isso. O plural na língua inglesa, ele tem três pronúncias. A gente vai aprender algumas regrinhas básicas que a gente vai ter que... Com a questão aqui, a gente vai praticar. Quando for aparecendo outra, a gente vai... Introduz aí nessa questão de som de Z. Com som de S e som de IZ. É isso que a gente vai aprender agora. Beleza? O que ele quer dizer? Isso aqui. Para você. É o som do S... Não. É o S com som de Z. O S com o próprio som de S. E o S ou ES com som de IZ. Porque às vezes a palavra já termina em E, aí só recebe S. Então, opa, aí virou ES. Não é só S agora. Aí esse ES, geralmente, ele tem som de IZ. IZ. É diferente. E não IZ. Entendi. Então, é muito complexo. Então, dá uma escutadinha agora no áudio, ok? Pay attention now to the audio. Vamos prestar atenção no áudio para você ver. Depois a gente vai praticar. Page 9, exercise 4, pronunciation. Plural S endings. Ok? In this case, plural S endings. Ou seja, plurais terminados em S. Ok? Plural S endings. Entendi é final, plural e o S, né? Let's go. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. Ok. S equals Z. Ou seja, o S igual a... Igual a Z. Isso, igual a Z. Aquele somzinho de... De uma belinha. Z. Não pode ser S, S. Não, aí é S. Z. Diferente, entendeu? Pay attention. Ok. Earring, earrings, phone, phones, book bag, book bags. Ok? Primeiro ponto. Diga para mim as três palavras que nós temos aí. Earring, que é brinco. A gente viu no texto passado, né? Phone, phone, telefone. Book bag. É mochila para livro. Mochila. Beleza. Mochila para livro. Ou seja, bolsa escolar. Book bag. Tá certo? Aí nós temos aí três finais. Três finais. Que é o... Veja que o G do brinco você não pronuncia. Presta atenção. Earring. Para no N. Não é isso? Telefone. Phone. Tem o E, mas é mudo. Termina no N. E agora, book bag. Para no G. E o G é pronunciado. Bag. O de brinco não é pronunciado. Então, o que a gente aprende aqui, Marcelo? Que se a palavra terminar em N, com som de N e com som de G, quando ele for para o plural, você tem que falar um Z esse plural. Ou seja, earring, earrings. Phone, phones. É bem... Tem que ser bem óbvio. Book bag. Book bags. Tá vendo? Então, qual é a dica aqui que a gente aprendeu com Z? É se terminar em N? Até agora. Tem mais. Mas é terminar em N e em G. Som. Bom, e se tiver a letra final, aqui o G do brinco, o G não é pronunciado. Então, sobra a próxima letra, que é quem? O N. Então, earrings. Aí, quem não sabe, Marcelo, vai falar assim, ó. Earrings. Um G. Não. Se o G do singular não foi pronunciado, no plural também não é pronunciado. Muita gente peca nessa questão. Acha porque não foi pronunciado lá, mas quando for pro plural tem que colocar. Não. Vai ser só isso. Brincos e etc. Beleza? Vamos ver agora o do som do S. S equals S. Qual a diferença? O S com som de S e não de Z. É diferente. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Waste basket. Waste baskets. Aqui, quais são as letras que nós temos finais? O K, que é o K. O P. E o T. Isso. Esse já é o mais normal, né? Já é o mais normal. Ou seja, ele segue mais ou menos a nossa regra. Tranquilo. É mais fácil. Entendeu? Mas aí você já está pegando estratégia. Então, eu vou me ater na ação que são mais diferentes da nossa. Aí você consegue adaptar. Entendeu? Porque se você for estudar tudo, você pode misturar na hora de pronunciar. Aí tem que fazer estratégia. Aqui é o que eu chamo de dicas próprias para você aprender o idioma. Que, às vezes, você falando e numa explicação, você já começa. Você mesmo já. Eita, então isso aqui é assim. Já ajuda. Entendeu? Então, ó. K, o P. E o T. Já sei que é som de S. Então, se eu tenho um livro. Book. Igual a desk. Então, books. Desks. Desks. E assim vai. Laptops. Waste baskets. Então, ó. Então, o T e o S juntos. E assim vai. Beleza? Então, se é K, o P e o T, eu vou falar um som de S, como se fosse na minha língua. Beleza? Let's go now. The next. O próximo. S or ES equals is. Olha a diferença. Se for um E ou um ES, esse E tem que ser pronunciado. Se ele for muito que nem FON, obedece a letra anterior. Mas se esse E é pronunciado e recebe um S, então, com certeza, o som dele vai ser is. Is. As duas vezes vai virar is. O E e o S viram is. Mas tem uma dica antes disso. A maioria das palavras é... Marcelo, que ele terminar com um som sibilante. Olha como eu falei sibilante. Si. Esse chiado. Isso tanto pode ser no S. Isso tanto pode ser no Z. Ó. Z. Então, no final de uma palavra, se você terminar com esse som de... Sh. Z. Tch. Pode ter certeza. Se for botar para o plural, é IZ no final. Observe. Pencil case. Ó, ó, ó. Pencil case. Já chiou? Então, já sei que vai falar como. Pencil cases. Ó. Pencil cases. Ele estica. Já tem o S anterior e agora o IS. IS. Pencil case. Pencil cases. É diferente. Tá vendo aí? Estica. Mas por quê? A sílaba anterior onde tá o plural, ele tem som sibilante. Shia. Entendeu? É uma dica. Agora vamos ver a aula. Class. Ó, chiou. Classes. Classes. Entendeu? É bem... Esse é mais um bem tranquilo. Box. Ó. Box. O X com som de KS. Então, o S no final, chia. Box. Boxes. Boxes. Tá vendo aí? Já uso boxes. Isso, porque esse IS é o plural. Entendeu? É bem interessante. É só pra treinar. Eu vou colocar tudo de uma vez, aí você desenrola, tá certo? Ok. Just one thing. Só uma coisa. Ele vai falar singular e você já vai levar pra o plural, beleza? Só pra gente praticar. Tá ok? Ok. Page 9, Exercise 4, Pronunciation. Plural S Endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals zzz. Zzzzz. Earring. Earring. Earrings. Very good. Earrings. Very good. Phone. You? Phones. Yes, excellent. Phones. Huh? Phones. Book bag. You? Book bags. Very good, excellent. Book bags. Excellent, that's right. Now let's go to other part. Let's go. S equals szz. Desk. You? Desks. Ok, that's right. Desks. Laptop. And you now? Laptops. Ok. Laptops. Waste basket. You? Waste baskets. Excellent. Waste baskets. Ok, the next column. Próxima column. S or E-S equals Is. Pencil case. You? Pencil. Cases. Ok, preste atenção. Ó, primeiro eu vou falar case. Essa é a palavra. Agora, ó, cases. Vocês botam como se fosse outra sílaba, entendeu? Case. Cases. Entendeu? Fica estranho porque a gente tem três, duas, aí agora tem as mesmas duas e vai falar três. Tá entendendo? Aí é só você raciocinar um pouquinho. Vamos lá. Então, pencil case. Pencil cases. E etc. Continue. Pencil cases. Pencil cases. Classes. Classes. Ah, entendi. Classes. Ah, aí. Classes. Very good. Classes. Now, I'm sorry. You? Boxes. Oh my God. Boxes. Very good. Boxes. Tá vendo aí? Dá pra desenholar. É só você lembrar pra aí. Box. Esse S é da palavra. Agora eu vou ter que acrescer is. Então, boxes. Entendeu? Vamos lá. Now, now, here, Marcelo, we have some objects. Okay? We have, for example, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine objects. Okay? And now, we are, I'm going to pronounce in English. Okay? And you will try to repeat it in plural. Okay? I speak in singular. Okay. And you're going to speak in a plural form. That's right. Pay attention to the sound. It's not necessary. You speak rapidly. No, no, no. Think, imagine, and after, you speak. Okay? Okay. Let's go now. So, the first word is briefcase. Briefcases. Very good. Tá vendo aí? Um som sibilante no final. Então, fala is. Briefcases. That's right. Very good. Now, pay attention. ID. ID. I, this. Very good. Nesse caso, aí, ó, ele tem o D. O que que acontece? Ele não tem nenhum com D aí, não, não é isso? Tem não. Não. Eu achei que seria, no caso, o som do is. Tu colocou o Z, não foi? Isso. Eu creio que seja o correto. Certo? Depois eu vou dar uma verificada. Porque ele cai. Deixa eu ver aqui. A gente tem que pegar um que a gente já tem na raciocínio. Porque é bem interessante. Peraí. Card. Card. Eu creio o QZ. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só para não ensinar errado aqui. Porque, às vezes, a gente esquece. Plural. Olha. Olha que bom. Olha o meu amiguinho. Olha o tamanho de mim. Isso aqui é o... É inglês, inglês. Não tem nada em português aqui. Plural one. É porque eles têm a tabela de pronúncia, sabe? Das letras. Plural. Just a moment, man. Isso aí é a abreviação de identity cards. Que é a carteira de identidade. Plural. Plural what? Grama. Achei. Vamos ver lá. D. Som de... Que tanto serve para o passado, presente ou plural. D. D. Isso. Está certo. A ação de Z. Very good. Está vendo aí? Então, ele já se... Aí já cresce aqui. Está vendo? Ó. Ideas. Ideas. E não ideas. Então, você falou certo. Então, ele vai se encaixar onde? Nesse do Z. Então, a gente já aprende um final a mais. N. G. E D. Está certo? Tem que lembrar disso. Se você falar card, cartão, aí quer falar plural, cards. E não cards. Com som de S, não. É com som de Z. Beleza? Pay attention now. So, and what about map? Map. Maps. Yes. It's similar to laptop. É igual a laptop. That's right. Now, here is a little different. Pay attention. Newspaper. 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 Seria com som de quê? O que é que você acha? Eu acho que o R, para mim, seria com som de S. Newspaper. Se fosse o R, beleza. Sabe o que é o problema aí, Marcelo? É que esse R, tanto no inglês americano, quanto no britânico, ele não é pronunciado. Geralmente, o R final, se ele não tiver uma vogal à sua frente, ele não é pronunciado. Principalmente para o britânico. O britânico vai falar a jornal em inglês como? Para numa vogal. Newspaper. O americano, ele enrola. Newspaper. É diferente. Então, seria o Is. Aí, a gente pensa que seria o IZ, né? Não, é só o Z. É só o Z. É. Aí, qual a dica agora? Aumentou. Eu vou colocar aqui de lado, só para você raciocinar. E quando você olhar o vídeo, você vai lembrar. Por exemplo. Então, o que foi que aumentou aqui? O D. O final UD, não foi isso? Isso. Certo? E agora, sabe quem? Vou botar até aqui de lado. Vowel. Que seria vogal. O que quer dizer? Se uma palavra em inglês terminar com som de vogal, quando você for acrescentar o plural, pode ler com som de Z. Não tem como... Quer ver um exemplo? Boy. Boys. Está vendo aí? Boy. Boys. Deixa eu ver até aqui com som de O. De vogal, aliás. Deixa eu ver. Papel é um que já vem de paper. Paper. Papers. Então, é com som de Z. Porque esse R não existe. Tá? É só de enfeito aí. Tá certo? Então, se ele não tem, vem a vogal anterior. Paper. Papers. Tá certo? Então, vai com som de Z. Isso. Olha essa agora. Presta atenção. Deu entender, então? Então, N, B, não, B não, desculpa. G, D e vogais. O plural, quando for, é som de Z. Tá certo? Now, we have the word purse. Purs. E agora? E now? What's the plural? Purses. Calma, calma. Purses. Purses. Aí, purses. That's right? Is. You say purse. Singular and plural. Purses. Você vai esticar com is. Purses. Puxiado. E agora, acrescenta o is. Purses. Yes. That's right? Very good. So, now we have stamp. What's the plural? Stamps. Um som de S. Very good. É o P. Então, é só você olhar a coluna que você consegue desenrolar. Now, what's the plural for television? Eu quero ver agora. Agora sim, é a mesma cena. Televisions. Um som de Z, correto? Porque está com N. Isso, um som de Z. Televisions. Aí, se pronuncia até a vogal, então já faz a utilização só do Z. Televisions. Very good. Então, aí com S. No plural, no caso, né? Televisions. Beleza? Now, ticket. What's the plural? Tickets. Tickets. Função de S. Tá o T ali, ó. De wastebasket. Wastebasket. And now... And what's the plural of what? What's... Pia teixa, ó. Você tem que tentar, quando for esse de I, Z, foque na palavra. Por quê? Porque como ele vai ser uma sílaba, os outros é só um S. É só um plural. Ele é um plural com uma sílaba completa. Is. O outro é só... Ele não é. Is. Então, ó... É isso. Watches. Ok? Purses. Repeat. Watches. Watches. Purses. Yes. Purses. Purses. That's right. That's it. Ok? É só lembrar disso. Não é fácil, não. Pronúncia em vez a língua enrola. It just got to save. Só Deus pra salvar. Isso é verdade. É, porque não é costume, não. Quando a pessoa não tá acostumada, fica... Entendeu? Às vezes, uma dá pra dar aquela enrolada e imagina o cabo que tá. Entendeu? That's normal. No problem. Ok? Ok, man? So, in five minutes or ten minutes, I am back. That's right? Ok. Thank you, man. Ok. We are back. De volta. Very good. So, vamos continuar aqui. Aqui a gente vai usar justamente palavras e substituímos no plural, entendeu? Pra gente já praticar. Tá certo? Lembra que a gente falou sobre aquelas duas palavrinhas do singular e plural, pra perto e pra longe? Ó. This. Este. Esta. Isto. Agora, ó. These. These. Estes. E estas. E no mais isto. Sem plural, porque não existe. Tá certo? Então, a gente vai ver isso aqui agora. Ok? That's right? Vamos lá. Very good. O que é que eu vou querer que você faça agora, Marcelo? A gente vai tentar ler essas frases. Ok? Você vai ler. You're gonna read. Tá certo? Vai ler essas palavrinhas agora. Ah, não. Mas tem um som aqui. Vamos ouvir o som primeiro. Eu tava procurando o som e não vi nada. Tava aqui escondido. Just a moment. Page 10, exercise 5. O som tá saindo ok? Opa. O som tá ok, Marcelo? Aqui eu consigo, eu escuto tudo. Pronto, beleza. Pronto, vamos lá. Page 10, exercise 5. Grammar focus. This, these. It, they. Plurals. This is a clock. Now you, please. This is a clock. Very good. Okay? In this case, it's singular. This is a clock. Very good. Então, você vai dizer. This is. Now, plural. Pay attention. These are clocks. Repeat. These are clocks. Olha aí agora. Então, você pega dois objetos, o que quer que seja, certo? E você vai dizer, por exemplo. Suppose. Suppose. This is a book. Okay? Yes. Ou livro, mas ele é chamado mais de reader, que para o português é paradidático. This is a reader. Ou this is a book. Agora. These are. These are books. Então, eu vou ter que aprender a usar o these e o these e ainda pronunciar o plural corretamente. Entendeu? Bem interessante. That's right. Por isso que ele falou these are clocks. Então, estas coisas são relógios. Ou você vai dizer, isto são relógios. Relógios. Certo? Tranquilo. Beleza? Very good. Now, let's go to earring. Vamos agora para o brinco. What's this? It's an earring. Okay? Eu pergunto e você responde. I make a question and you answer. What's this? It's an earring. Okay? Lembra que a gente tem que tentar juntar? It's an earring. It's an earring. Isso. Tentar aos poucos juntar. Aí você vai treinando aos poucos. Tá certo? Sem problema nenhum. Beleza? Let's go to plural. E essa junção, ela é completa. It's an earring. É. Porque tem um it's. Isso. Porque tem um s com um a e o n com um e. Isso. Certo? It's an earring. É. É um brinco. Pay attention now. The plural. What are these? They're earrings. Ok? What are these? They're earrings. That's right. Olha aí. Tá com o final N que o G não conta, então fala um Z. Earrings. Muito bom. It's equals it is. They're equals they are. Ok? Então, você fala it's, é a mesma coisa de it is. They're. Yes. They are. Ou they're. É possível também a forma americana de falar. Porque ele usa mal o they're. Como se fosse a palavra la em inglês. É a mesma pronúncia. Escreve diferente, mas se pronuncia do mesmo jeito. Até gente que confunde. Tá certo? Ou seja, essa palavrinha aqui, they're, é igual na pronúncia, they're. Mesma coisa. Na pronúncia. Ok. O primeiro é la, e o segundo é eles são ou eles estão. Eles são ou eles estão. Beleza? Tranquilo. Então, aí é, a gente vai praticar tudo isso agora no exercício de baixo. Ok? Que, como a gente tá com, tem um tempo aqui, a gente vai fazer tudinho até, vamos simbora. Pé atenção, não. Então, tem que só lembrar. Pergunta no singular. What's this? Que é isso? Aí, você tá vendo que tem muitas coisas na mão? Não vai ser mais o what's this. Vai ser what are these? What are these? Tá certo? Isso. Eu posso falar, what are these? Pode. Mas ele vai juntar. What are. Tem o T, com som de R, e o R. What are these? E se você for esperar palavra por palavra, não vai, eles não vão falar assim. Então, já tem que praticar do jeito que eles falam, entendeu? What are these? Oh, their earrings. Their notebooks. Their mobile phones. Their my friends. São meus amigos. E assim vai. Ok? Now, let's go. Complete the conversations, then practice with a partner. Complete as conversações. E pratique com o colega. Vamos lá. Primeiro já tá feito. What are these? Yes. You know? Their keys. Oh, their keys. Oh. Key tem som de vogal. Então, o S tem som de Z. Keys. Yes. Keys. Oh, their keys. Isso são chaves. Então, estas coisas são chaves. Beleza? E agora, como é que ficaria a pergunta do map? What is this? Very good. What is this? Now? Isso. The answer. E a resposta? A resposta seria... A resposta seria... É um mapa? Isso. Você tem a opção de usar this is, isto é, ou a resposta rápida. It's. It's. E depois, o resto. Então, poderia... It's a map. Muito bom. It's a map. Lembre, quando é singular, para definir algo, você tem que usar o A. O N. No plural, você não usou não. Tá vendo aí? The keys. Ok? Muito bom. It's a map. Ok. Ó. Purse. Purse is. E agora, a pergunta, como é que fica? What are these? Isso. What are these? Ou, juntando. Water. 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 Water these? Quase que nem água. Water. Entendeu? Só que ele junta com these. What are these? Tá certo? Very good. And now, the answer. E a resposta? Aí, agora, pode fazer a junção. É. There. Isso. E agora, plural. E agora, pegou. The word is purse. 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 Com som de S, então. Com som de IZ. Lembra? IZ. Quando o final é X, mulher é sibilante. Isso. Agora, vai ficar como? Purse. Ó. Purse is. Purse is. Purse is. Isso. É mais complicado. Acrescento o IZ. Ó. Porque aqui, ó. Purse. Onde tem o S e E, é um som de S. Purse. Mas agora eu acrescento is. Então, purse is. Entendeu? Porque ele vai falar isso aqui, ó. E ele só acrescentou o S e você vai ter que falar is. Porque agora ele tem um E e um S. Purse is. Ok? Now. Perfeito. Pergunta para o número 4. Pergunta para o número 4. Como é que ficaria? What is this? Bom. Pode abreviar ou pode is this. Não faz. Muito bom. Então, the answer is. Seria. Pode ser. No caso, o this. This ou it. Porque está singular. It's what. Ah. It's a watch. Pronto. É um relógio. Certo? Não esquecendo que clock é de parede. E o watch é o de pulso. Ok? É o de pulso. Se bem que eles usam a palavra correta, não é só o watch, não. Isso já é uma forma abreviada de se falar. O correto seria... wrist watch. Isso é relógio de pulso. Porque wrist. wrist watch. Isso. Wrist é pulso. Aí ele fala wrist watch. Aí, como já acostumou a palavra composta, aí ele usa só a palavra watch. Que pode ser assistir, pode ser observar e também relógio. Ok? Very good. Now, pergunta para a sombrinha, guarda-chuva. What is this? Bom. Pelo menos você já fixou quando quer perguntar uma coisa. Você olha aqui. E aí? Quanto singular? Que é isso? Que são essas coisas? Então, tem que desenrolar isso. Isso. Porque lá na frente, Marcia, a gente vai ver para objetos que estão longe. Já não é a mesma pergunta. Nem para o singular e nem para o plural. Aqui, todos os objetos têm que estar próximos. São perto. Aqui está perguntando. Isso. Muito bom. Diz singular e diz plural. Muito bom, hein? E agora, hein? Como é que eu digo? Ah, rapaz, isso aqui é um guarda-chuva? É uma sombrinha? It's a... Bom. Agora, olha a palavra. Umbrella. O que é que você vai usar? O A ou o A-N? Umbrella. É o A-N? A-N, porque você vai ter que unir. It's an umbrella. It's an umbrella. Very good, man. Excellent. Opa, agora olha esse objeto aí. Lembra do que a gente falou na última aula? Ontem, aliás. Yesterday. Um objeto só, mas que ele é linkado, ligado, ele é considerado plural. Plural. Você não pode falar, what is this? Qual vai ser a primeira pergunta? What are these? Bom, excellent, man. Ou, juntando, what are these? Yeah. Very good. Okay? Try to speak together. Tente falar junto, entendeu? What are these? What are these? Que é para você associar. Okay? What are these? E agora, a resposta. E a resposta? What are these? They are? Bom. Isso. E agora? Óculos. Óculos de sol. A gente viu isso na última aula. Como é que é sol em inglês? Tu lembra, não? Sol é sun. Pronto. Junto com óculos, que é glass. Sunglass. Sunglass. Só que agora eu quero no plural. No plural agora? Yes, man. Sunglass. Lembra que ele falou chiado. Então, você vai acrescentar o is no final. Sunglasses. E sunglasses. Isso. Ó, sunglass. É natural. Sunglasses. Você vai ter que praticar isso. Você vai pegar as palavrinhas que tem um som sibilante. Um som de sh, tch, z. E vai falar ela no singular. Watch. Igual relógio. Igual relógio. Aqui é porque ele tá no singular. It's a watch. Beleza. Mas se fossem dois relógios... Oh, there watches. É só você falar... Watch. Watches. Glass. Glasses. Purse. Purses. Purses. E etc. That's right. É mais complicado que eu tô vendo pra você no momento é esse com o som de easy. Que é comum. Easy. Não é comum pra nossa fala, infelizmente. Tá ok? Very good. Então, there sunglasses. There sunglasses. That's right. Pronto. E pronto? Pra gente concluir aqui, um diálogozinho. Very good. Agora vamos fazer um diálogo. That's good now. Let me see just a moment. Pronto. Ok. E com soletrar. Vivo, filho? Vamos lá. Ok. First, primeiro, a gente vai fazer essa parte de cá. Deixa eu ver. Just a moment. This one. Ok? Então, esse áudio vai dar tranquilo aqui. Just a moment. Page 10, exercise 6. What's this called? Opa. Olha essa frase aí, Marcelo. What's this called? A gente não aprendeu apenas o what's this? O que é isso? Isso. Aí, ele já foi um pouquinho além. Enquanto o what's this, se bem que vai quase pro mesmo fim. Ele quer saber o que é isso. Ah, é um relógio. É isso. Mas, ele aí, ele quer também saber agora a pronúncia como realmente é. Por exemplo. Hey, teacher. What's this called? Como é que se chama isso? Então, olha. Se aumentou um pouquinho mais de o que é isto, para como se chama. Como é chamado? Como se diz isso? Então, você pode dizer. What's this? It's a book. It's a reader. Hey, what's this called? Como é que se chama isso? Oh, it's a reader. Mesma coisa. A resposta vai ser igual. Ele acresceu. Ou acresce a ter um called. Mas, nesse caso, ele vai dar a mesma resposta. Não tem o que ir. Agora, tem um detalhe. Ele usou a expressão. E, na frase, se você for analisar quando a gente começar a ler. Ele aumentou uma palavrinha-chave. O idioma. Como é que ele quer que isso seja chamado? Em que língua? Português, inglês, espanhol. Então, pode ver que ele colocou. What's this called in English? Ei, como se chama isso em inglês? What's this called in Portuguese? Como é que se chama isso em português, hein? Oh, what's this called in French? Como se chama isso em francês? Então, você já aumenta um pouquinho do vocabulário. Beleza? Let's listen now. Vamos ouvir. Page 10, exercício 6. What's this called? Part A. Listen and practice. What's this called in English? I don't know. It's a credit card. How do you spell that? C-R-E-D-I-T-C-A-R-D. Very good. Now, you. You are the letter C, ok? I am the letters A and B. After we change. Depois a gente troca, tá certo? Ok? Ok. Let's go. So, what's this called in English? I don't know. I don't know. Não, você vai ser só a letra C. Isso acontece. Isso é normal. Isso é normal. No problem. Ok, let's repeat. Vamos repetir, ok? What's this called in English? Oh, I don't know. It's a credit card. How do you spell that? Oh, C-R-E-D-A-T-C-I-N-O-A-R-D. Só o I que você confundiu com A e falou, era pra ter dito I. Mas beleza. O I é I. Isso. É só lembrar de eu em inglês. É só lembrar de eu. I. Mas muito bom, tá mais rápido. Excellent, man. Very good. Now, let's change. Now, you are A and B. And I am letter C. Ok? One, two, go. What's this called in English? I don't know. It's a credit card. How do you spell that? C-R-E-D-I-T-C-A-R-D. Ok? Só uma observação na pronúncia aqui pra você. Você não falou errado, não. Mas já pra gente aprender a junção, beleza? Por exemplo, no segundo A, ele pergunta, como você soletra isso? Aí você vai dizer o quê? Em vez de você falar, não tá errado. Você fala, how do you? Tá correto. Só que ele vai ler esse D-D-D-U como um R. How do you spell that? Então, você já tem que falar isso, porque eles vão falar assim, Marcelo. Tá certo? Não tá errado. How do you? Isso. How do you? Quando você terminar o how com o W, é como se ele botasse um R no lugar do D e fosse juntando com o you. How do you spell that? Como é que se soletra isso? Então, se você for esperar eles dizerem, how do you spell that? Não vai. Ele não vai. Ele vai usar como se fosse duas palavras em uma. How do you? How do you spell that? Então, por isso que a gente não entende eles falando. Isso são as gírias de pronúncia dele. Onde muitos têm gírias pra pejorativa, né? A expressão safadeza, como no ditado. Eles usam na pronúncia. Que a gente fica voando. É comum. Tá certo? Então, já tente. Quando você vir, how do you, tente transformar o D do do em R. How do you? How do you? Certo? How do they? É a mesma coisa. E a gente fala, how do they? Fica bem estranho pra gente no nato. Tá, tá, tá. E não. Oh, how do they this? Oh, I'm sorry. How do they speak this? Como é que eles falam isso, hein? How do they? How do they speak English? Em boa geral. Então, how do you spell that? Como é que se soletra isso? E assim, sucessivamente, ok? Now, let's go to the other dialogue. Vamos agora para o outro diálogo. Ok. What are these called in English? I think they're called chopsticks. How do you spell that? C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. Analisa se ele não falou esse how do com o som de R. Presta atenção. In English. I think they're called chopsticks. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? A gente espera o quê? How do you spell that? Raramente ele vai falar isso. Não tá errado. Mas ele usa a gíria de pronúncia dele. Por isso que ninguém tem. Fica voando. Ok? Now, let's go. You are A and I am B. É porque nesse caso, esse diálogo tá no plural. Preste a atenção. Tá certo? Isso. Let's go now. You are A and I am B. One, two, go. What is called in English? I think they're called chopsticks. How do you spell that? C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. Ok? Now, let's change. You are B and I am A. Ok? Oh, what are these called in English? I think they're called chopsticks. How do you spell that? C-A-O-P-C-S-T-A-C-K-S. De novo, o I falou EI. É A-I. É A-I. Ok. Aí ele vai colocar o que lá? Ele vai colocar chopsticks. Chopsticks. Isso. Uma pronúncia. Ele vai dizer, rapaz, aqui no restaurante japonês não tem esse chopstick não. Só tem chopsticks. Que seria os pauzinhos de comer, entendeu? Eu vou até voltar. O E é o A e o I é isso. E o I é A-I. A-I. Entendeu? Isso. E a letra E é um I. I. Entendeu? É bem complicado. É prática. Mas você está indo, ó. Você está rápido. Está tranquilo. Muito bom mesmo. Só está confundindo esse I com um. Very, very good. Muito bom, viu, Marcelo? Excellent. Very good. Very good. Indeed. Muito bom mesmo. De fato. Very good. Está indo muito bem mesmo. Opa, mais um texto. Coisa boa. A gente já conclui com o texto. Eu sei que ia terminar naquele, mas não dá tempo para fazer esse. Let's go, man. Pay attention. Page 11, exercise 7, conversation. Oh, no. Listen and practice. Oh, no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, that's right. Very good. So now, pay attention. You are Kate's voice. You are Kate and Joe's voices, and I am the server. E eu sou o atendente aí, o garçom, tá certo? Você vai fazer a voz dos dois. De Kate e de Joe. Tá certo? Pode falar e responder, só para treinar, sem problema nenhum. Beleza? Okay, one, two, go. Oh, no. Where are my keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. What's a minute? It is my wallet. Okay, that's right. So, let's change. Now, you are the server, okay? And I, okay, you are the server, the server, and Joe. That's right. And I am Kate's voice, okay? You are the server's and the Joe's voices. I am Kate's voice, okay? One, two, go. Oh, no. What are my car keys? You? You? I don't, I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the tablet in the restaurant. Continue. Now you. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Yes, they are. Thank you. You're welcome. Andy, is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. What's a minute? It is my wallet. Okay, that's right. Here, I have only two observations. Só duas observações aqui, porque it's natural. Okay? Remember here. This word, a primeira vez você pronunciou ela diferente. Aí, na segunda agora, você falou corretamente. Beleza. Ou seja, lembre-se. É uma dica numa questão de pronúncia. Se você tem a letra K, e você tem vogal, pronuncia o K. Keep. No problem. That's right. For example. Certo. Key. Key is. Beleza. Mas quando você tem o K e o N, esse K, ele é mudo. Então fica, I don't know. Isso. Então, na outra você falou, I don't know. Falou o K, não fala. O K é mudo. Olha aqui a palavra joelho. Key, knee. É apenas knee. 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 Isso é joelho. Beleza? Então, know. Saber conhecer. I know you. Te conheço. Conheço você. Do you know me? Você me conhece? And etc. Okay? Só lembrar, uma dica de pronúncia do K. Se ele tiver com vogal ou R e vogal, beleza, é pronunciado. Certo? Sem problema nenhum. Okay? Outra questão aqui que você aprendeu, mas esqueceu. Isso é comum. É o... How do you say? How do you speak? How do you speak? Como você fala essa palavra? My. Em todas elas você falou, me. It's in my pocket. É na hora. What a minute. Oh, that is my pocket. Isso. Está no meu bolso. Essa é a minha carteira. Oh, that is my wallet. E não me wallet, okay? Mas não é problema, man. It's practicing. Isso é prática. Isso é desenrolar, tá certo? Okay, man. Any questions, man? Deu para desenrolar tranquilo? Deu, deu. Se você conseguir, professor, mandar essa conversação para mim, eu já consigo amanhã ficar escutando. Pronto. E outra. Vou pedir na atividade para você fazer o quê? Trabalhar a tradição, que já tem vocabulário anterior e com essa. Beleza? Então, se eu não te mandar amanhã, eu mando mais tardar. Amanhã o quê? É quartet? É. Pronto. Mais tardar eu posso mandar quinta, porque amanhã eu dou aula o dia todo e no bom fim. Entendeu? Mas a gente vai ter o nosso curso normal. Tá certo? De sete horas, tranquilo. Agora, acho que só consigo mandar lá para talvez quinta-feira. Tá certo? Beleza? Tranquilo, irmão? Aí eu vou fazer uma atividade de tradição sobre esse texto também para você desenrolar. Eu olhei lá, Marcelo, e não tem como foi feito, não. Tudo que chegou a fazer? Não, passou da hora. Quando eu fui fazer, aí só apareceu para ir para o pódio. Só para o pódio. Então, eu vou preparar os dois de novo. Aí você fica para você fazer, beleza? Pronto, perfeito. Aí eu te coloco aqui, olha, eu deixei até às 16 horas de amanhã. Beleza? Eu te aviso aqui no... Pronto, pronto. Não se preocupe, não. Ok? Porque agora eu vou preparar a aula, que vou começar as aulas amanhã no colégio. Manhã e tarde, vamos embora. Ei, Marcelo, muito obrigado. Estou muito feliz com as aulas. Você está progredindo muito bem. E espero que continue assim. Beleza? Perfeito. Obrigado. E qualquer coisinha, anotação, pergunte, o que tiver dúvida, entendeu? Se for fazer alguma tradição e você vê, poxa, aqui não está dando combinado não. Por quê? Porque às vezes você pode pegar a tradição tranquilo, mas você não vai entender o que é que está dizendo ali. Aí se tiver dúvida, anota. Isso. E tem que aumentar o vocabulário. Você tem que desenrolar. Porque quando você aumenta o vocabulário, você já puxa de uma frase em outra. Entendeu? Sempre exato o professor. Isso é só essa. Muito bom, viu? Thank you for your presence. Vamos lá. And see you tomorrow. Bye, bye. Thank you. Cheers. Good night. Good night for you too. Tchau. 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 Tchau.